Quando eu morava na casa de Satanás Eu era seu prisioneiro E fazia tudo por dinheiro Eu andava sempre no agrado dele Eu fumava maconha, cheirava pó Eu bebia cachaça, uma desgraça só Eu fumava maconha, cheirava pó Eu bebia cachaça, uma desgraça só Eu era perigoso Inimigo da sociedade Eu era marginal, eu era marginal Eu sequestrava, eu estuprava E eu roubava, eu matava Eu sequestrava, eu estuprava E eu roubava, eu mandava Eu era inquilino das prisões E liderava as rebeliões Agora estou retornando Pra casa do meu pai Na casa do meu pai Não tem mais a dor Não tem mais sofrer Na casa do meu pai Lá tudo é o amor Sem distinção de cor Na casa do meu pai Lá mora o Senhor Majestoso Senhor Que me tem amor E que muito me amou Que me tem amor E que já me salvou O inquilino das prisões Que liderava as rebeliões Agora estou convivendo Na casa do meu pai Eu era inquilino das prisões E liderava as rebeliões E liderava as rebeliões Agora estou convivendo Na casa de papai E liderava as rebeliões 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 Obrigado por assistir